Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Uma linda salva de palmas Meus amigos, nós estamos assim em estado de graça Onde se prega o evangelho Deus faz maravilhas Maravilhas lindas E Deus está preparando o povo Para um grande avivamento Que breve ele vai fazer em toda a face da terra É preciso que o mesmo evangelho que Jesus pregava Seja pregado a toda criatura Em Mateus capítulo 24, versículo 10 Fala exatamente dessa verdade Que ele virá, virá a segunda vez Mas ele disse o seguinte Mateus capítulo 24, versículo 14 Os discípulos tinham perguntado Senhor, quando vai ser o fim do mundo? Quais são os sinais? Aí ele começou a enumerar vários sinais E ele deu o principal no versículo 14 Dizendo assim E este, pronome demonstrativo este Quer dizer, o evangelho que ele pregava E este evangelho do reino Será pregado em todo o mundo Em testemunho a todos os agentes E então virá o fim Nós podemos esperar Que vamos ter as barreiras derrubadas Fronteiras abertas Onde hoje matam Se alguém for pregar de Jesus Mas toda a terra Há de ver Esse evangelho que nós pregamos Que cura os enfermos Expulsa os demônios Liberta os oprimidos Dá vista ao cego Limpa os deprosos Cura canceroso Faz todo tipo de maravilhas Para testemunho Ele disse Os céus e a terra passarão Mas minhas palavras não Acontece uma coisa que acontece Não é o fim ainda Pode ter certeza E ele está preparando Numa hora dessas Ele vai derramar do poder dele Já está preparando o povo E aí os salvos vão fazer o trabalho E tomara que o nosso povo Esteja incluído nesse Nesse grupo de pessoas Que vão ter poder Que já tem poder E já deviam estar fazendo Para fazer a obra de Deus Hoje eu recebi um vídeo Lá da África do Sul Ele está em inglês Que lá se prega em inglês O nosso pastor Que nós mandamos para lá Ele sendo usado por Deus Você precisa ver o homem De muleta Acabou Ficou curado Já de uma certa idade Saiu dançando Mas completamente curado Como eu vibrei o coração Eu vou Qualquer coisa Eu vou comentando aqui O que aconteceu ali Se eu Não vê a necessidade Que ele está pregando em inglês Para você entender Mas você vai entender A operação de Deus aí Está pronto o VT aí? Se tiver Roda para mim Por favor Ele está mandando sair Dos ombros Dos braços Dos dedos Sai agora Eu te ordeno agora Saia Quero que você É aquele ali Que está começando a dar O poder de Deus Está aqui O povo está aqui O Senhor está aqui Para fortalecer você Caminho 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 Se alguém Bate a palma Outro Glorifica a Deus A muleta dele As duas muletas Deixa eu falar com ele Papai Como você se sentia Antes da oração? Muito mal Muito mal Não podia andar De maneira certa O poder de Deus Vê a travess Por quanto tempo? Por quanto tempo? Por quanto tempo? Por quanto tempo? Essa dor Ele está sentindo Há quanto tempo? Dias? Mesmo? Anos? Por cinco anos Estão esperando A operação Dei Não Bate Não Nada Ok Estão esperando Isso aconteceu Essa manhã Mas após a oração Você está se sentindo melhor Muito melhor Olha lá pessoal E vamos aplaudir Jesus Glória a Deus Meu irmãozinho O que que falta Para a gente? O senhor Deus Através de Oseias Deu uma mensagem Para Israel O reino de Davi Tinha se dividido Em dois Essa era a parte Revoltosa Cuja capital É Samaria Que também usava O nome de Reino do Norte E Efraim Então quando fala Samaria Israel Depois da divisão Efraim E Reino do Norte É a mesma nação O profeta Oseias Como os Estavam dizendo Vocês vão acabar Como o reino E acabaram Quando Joé Como é que o nome? Oseias Entrou como rei Veio Samanazé Rei da Síria Levou todo mundo Cativo Hoje Depois que foi Ali ficou Um povo Que Como estava Havendo muito Problema Muitos leões Atacando O Salmanazé Mandou Que enchesse Ele levou Os filhos De Israel Para lá E mandou trazer Povo de muitos Países Aí começou A praga De leões Ninguém podia Plantar Os leões Estavam despedaçando Todo mundo Então uma pessoa Disse Tem que Trazer Um profeta Do Deus De Israel Para poder pregar Porque O Deus De Israel É que manda Que os outros Deuses Estão querendo invadir E não estava Errado não Aí levaram Um profeta Esse profeta Pregou Mas eles não Converteram Completamente Por isso que Jesus falou Com a mulher Samaritana Eles não se dão Os samaritanos Porque eles tinham Um conhecimento Mais teórico Era um mesclado De pessoas E no tempo De Jesus Era desse jeito Não se falava Com os judeus Mas Jesus Os atendeu Aí Osé Diz para ele Antes que acontecesse Essa palavra É para você Que está sentindo O inimigo Vir A coisa Acontecer E está dizendo Mas eu não sei O que eu vou fazer Mensagem de Osé Esquadro final Do livro dele Converte-te Ó Israel Ao Senhor Teu Deus É capítulo 14 Último capítulo Porque pelos teus pecados Tem caído Deixa eu falar Claro com você Missionário Está tanta coisa errada Ó Pessoa na família Está doente Outra aqui Morre alguém Não sei lá mais o que É desemprego É dívida Tudo de ruim Está acontecendo Converte-te Isso está acontecendo Por causa de pecados Oséias Oséias Terminando aqui A mensagem dele Ele disse Converte-te Ó Israel Ao Senhor Teu Deus Porque pelos teus Pecados Tens caído Tomai convosco Palavras E convertei-os Ao Senhor Leia a Bíblia E converta-te Aquelas palavras Que lhe saltaram os olhos Elas servem De verdadeiras chaves Para abrir a porta Do céu Para você Você tem que tomar Uma atitude De ser mais profundo Na busca de Deus De buscar o Senhor Para ele poder Abrir o seu coração Para ele poder Ter misericórdia De você Porque quando Começa a acontecer Essas coisas Está provado Que a pessoa Resistiu A graça de Deus E se vendeu Ao demônio E o bicho Vai acabar E se nunca Começou a acabar Já está Agindo E vai fazer Coisas terríveis Ele disse Isso E o Israel Não quis converter E foi em cativeiro Tomai convosco Palavras E convertei-vos Ao Senhor Dizei-lhe Expulsa Toda iniquidade E recebe O bem Se Deus Expulsar Iniquidade Da sua vida Você permitir Mas uma conversão Mesmo Uma libertação Total e completa Você vai ter algo Para dar a Deus A sua oração Vai ser aceita O seu louvor Vai ser aceito Hoje está Repugnante Deus está Sentindo uma coisa Asquerosa Quando você abre a boca E fala com ele Por quê? Por causa da falsidade Deus não Suporta a falsidade Fiz Fiz Estou arrependido Ora por mim E produza Frutos de arrependimento Como já pregava O João Batista Do contrário Não tem jeito Expulsa toda Da iniquidade E recebe O bem Aí ele diz E daremos Como bezerros Que davam antes Faziam essas oferendas Para der a maçã Para cobrir o pecado O sacrifício Dos nossos lábios Oséia já estava Ele já estava Profetizando aqui Que iria dar O sacrifício Dos lábios dele E ele diz assim Não nos salvará A Síria Jamais vai salvar Não iremos montados Em cavalos E as obras Na nossa mão Não diremos mais As obras Na nossa mão Os idos Que fabricavam Tu és O nosso Deus Porque por ti O órfão Alcançará misericórdia Eu sararei A sua perversão Essa é a palavra De Deus Qual é a sua perversão? É moral? É espiritual? A deles eram ambas O culto a baal Era um culto imundo Então ele está dizendo aqui Eu sararei A sua perversão Eu voluntariamente Os amarei Você não precisa fazer nada Para eu amar vocês não Tirando o que está Diante de você Que está lhe complicando Você vai provar Esse amor Do seu Deus Porque A minha ira Se apartou deles Meu irmãozinho Tudo que Deus quer Tudo que Deus precisa É que você reconheça Que você é um fracasso Que você fez O que não devia fazer E que por isso Você abriu a porta E o bicho entrou Não sei para quem Essa mensagem Quem está em casa Me assistindo Mas é uma palavra Que eu nem sabia Ainda há meia hora atrás Queria dá-la Era outra palavra Mas bateu em meu coração Estou entregando para você Em nome de Jesus Cuidado com a sua perversão Faz as suas orações Serem asquerosas a Deus É como aquela pessoa Que tem nojo barata E vem mil baratas Assim Dá um beijinho Quando você faz oração Deus está sentindo Esse nojo Que muitas pessoas sentem aí Mas Deus é misericordioso E vai lhe ajudar Amém Vamos fazer o seguinte Domingo que vem É dia de vir A casa de Deus Eu queria que você Cantasse com o missionário Que você virá A casa de Deus Domingo que vem Com o missionário cantor Vai aparecer o clipe Em comunhão com Deus Esse clipe É muito gostoso O pessoal que fez Soube fazer Eu vou aí Casa de Deus Adorar Vamos dar para Jesus Uma linda salva de palmas Em comunhão com Deus Hoje eu vou ficar Com a igreja exaltar O santo nome do Senhor Hoje Jesus veio me chamar Pra na sua casa adorar Com este hino de louvor Graça e paz em Deus Eu vou buscar Sabedoria eu vou ganhar E por isso aqui estou Santo Deus só quer me abençoar O meu pastor vai entregar O que a palavra revelou Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar A tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar A ti Jesus Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar A tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar a Ti, Jesus Em comunhão com Deus eu vou ficar Vou a igreja exaltar O santo nome do Senhor Hoje Jesus veio me chamar Pra na sua casa adorar Um estino de louvor Graça e paz em Deus eu vou buscar Sabedoria eu vou ganhar E por isso aqui estou Santo Deus só quer me abençoar Meu pastor vai entregar O que a palavra revelou Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar a Tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar a Ti, Jesus Domingo eu vou buscar a Tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar a Ti, Jesus Domingo eu vou buscar a Tua luz Palmas para Jesus Glória a Deus Olha, eu estive fazendo campanhas lindas aqui Pela grande São Paulo Na verdade, setembro Teve dia que eu exagerei um pouquinho Eu só fiz 12 reuniões Foram 6 dias de 12 cultos Começando 8 da manhã E terminando 9 horas da noite Também, quem está com 18 anos Tem muita energia para gastar Dois o pessoal me prejudicou Só fiz 11, fiquei triste Tem que ser 12 também E aí, o que ocorreu? Deus fez muitas maravilhas nesse dia Nós vamos agora para a Vila Galvão Ver o que Deus fez lá A igreja estava linda, abençoada Roda por favor, em nome de Cristo Uma exortação firme é dada Na igreja de Jardim São Paulo Através da mensagem ministrada pelo missionário Essa palavra transforma vidas Busca a Deus Ore, consagre-se Não deixe o inimigo roubar de você A pureza Haja o que houver E obedeça os preceitos de Deus Tudo que Deus colocou na Bíblia É para ser obedecido E Deus não fez nada por acaso Nada errado O Senhor não fez nada que você possa dizer Isso não diz respeito a mim Diz respeito sim E você precisa Problema nós temos Mas buscando os preceitos de Deus Nós somos vivificados Para buscar o Senhor Fazer a vontade de Deus E viver realmente Segundo os pradões divinos Quem vive em obediência E reivindica os direitos que constam na palavra de Deus Recebe a benção em nome de Jesus A senhora foi o que? Meu braço direito irmão Eu trabalho e eu tenho muita dificuldade de limpar o vidro Até onde ele subia? Ele subia até aqui Nem meu cabelo eu conseguia pentear E agora irmão? Agora Olha Deus que bonito E você moço? Eu conseguia levantar os meus braços Até onde você levantava? Travava aqui Só aqui? Só aqui Há quanto tempo? Há mais ou menos uns seis anos Seis anos Agora pode levantar Levanta os dois Esse Deus é tremendo Glória a Deus Só levantava até onde o braço? Só assim um pouquinho Por que? Doía muito isso aqui Doía muito O que o doutor falou que era? Ele falou que é Bíceps Bíceps Soltou ali O ligamento soltaram Nós temos um bú chamado Bíceps É isso aí Então solt Agora levanta Agora está com o bíceps Com o tríceps Com o quadro Está com toda a turma Do muçum aí A senhora Até onde só levantava? Foi eu Estendendo roupa Eu não podia Até que altura só levantava? Até que altura sim Até assim Agora? Agora Glória a Deus Oh Jesus O senhor é muito lindo E a senhora? Esse braço aqui Eu não podia levantar Até onde a senhora levantava? Até aqui Eu fui levantando a cabeça Até chorei ontem Porque eu pentei o cabelo Não podia pentear o cabelo? Não Agora levanta ele Olha aí Oh glória a Deus O médico tirou a chapa desse braço Falou que eu estava com uma artrose Artrose? Eu levantava só assim Só aqui Agora você pode levantar Esse Jesus é tremendo É tanta alegria Que não cabe no nosso coração O que Jesus tem feito por nós É incrível Eu falei Vila Galvão Mas é porque é a líder daquela região É uma igreja Uma jardim São Paulo Que pertence a essa nossa região Vamos agora Lá para Hebreus Olha meu irmão Eu queria ter duas horas aqui Só para falar O que Deus tem colocado No meu coração Eu comecei em Hebreus Capítulo 10 Versículo 19 Tendo pois irmãos Ousadia para entrar no santuário Pelo sangue de Jesus O santuário de Deus É onde Deus exerce o seu comando Onde você recebe bênção E você não pode Depois que você aceita Jesus Ficar acanhado Ou entrar tremendo Não Tem que entrar com ousadia No santuário Para poder receber a bênção Pelo novo e vivo caminho Que Ele nos consagrou Pelo véu Isto é Pela sua carne O véu do templo Que Ele está se referindo aqui Ninguém podia entrar No santo dos santos Era fechado Se alguém entrasse Morria Só o sumo sacerdote Uma vez por ano Podia entrar Para fazer pedido pelo povo Mesmo assim Ele entrava com uma corda Amarrada à cintura Porque se ele morresse lá Quem entrasse para tirar o corpo Morria também Ia fazer uma montanha de mortos Então ele subia com a corda E se ele demorasse um pouco Ele se puxava Ele estava demorando Ele respondia ali Espera que eu estou bem Um pouquinho puxava Respondia Então era sério Hoje nós temos que ter ousadia Podemos entrar E por quê? Por causa do sangue de Jesus Então Esse é um caminho Pelo novo e vivo caminho Que Ele nos consagrou Pelo véu Isto é Pela sua carne Esse caminho está consagrado Está aberto Para que nós entremos Ministremos a Deus E sejamos muito Muito abençoados E eu estou só recapitulando Que eu vou entrar em matéria nova Tendo um grande sacerdote Sobre a casa de Deus Esse grande sacerdote Ele é imensurável Que é o Senhor Jesus Todo poderoso Versículo 22 Cheguemos-nos com o verdadeiro coração Em ter a certeza de fé Tendo o coração purificado Da má consciência E o corpo lavado Com água limpa O nosso coração Tem que estar verdadeiramente Entregue na mão de Deus E em ter a certeza de fé Não é um pouquinho não Tendo o coração purificado Da má consciência Meu irmão Enquanto te acusar Sua consciência Lembra de pecado Você não consegue Mas por que você não entra Diante de Deus E resolve os seus problemas E se converte completamente E o corpo lavado Com água limpa Que água limpa é essa? É a palavra de Deus Não é só o corpo físico É o ser da pessoa Lavado com a água limpa Não com a água religiosa Ou do pensamento positivo Ou da malandragem Eu vou dar um ante santinho aqui Deus me abençoa Deus é otário Coitadinho de você Otário é quem pensa assim Deus sabe de tudo Antes de você pensar Já sabe que vem Então quando você tiver Uma experiência com Deus Está completamente lavado As coisas mudam Por completo Aí vem Retenhamos firme A confiança Da nossa esperança Porque fiel O que prometeu Aquilo que Deus prometeu Tem acontecido O que aconteceu Se você se voltar Para Deus Completamente Ele vai perdoá-lo Vai levantar você E você vai ser uma benção E que mais que diz E consideremos-nos Uns aos outros Para nos estimularmos Ao amor E as boas obras Isso aqui eu já dei Temos que nos considerar Nos ajudar um ao outro Mas ajudar com palavras Verdadeiras Com intercessão a Deus E Deus dá aquela mensagem Irmão É isso que Deus está falando Dando profecia direto Profecia Uma palavra De inspiração Que você dá Para consolar Edificar E exortar Nunca para dirigir Vida de ninguém É a palavra Revelada ao coração Então nós vamos agora Nos considerarmos aos outros Para nos estimularmos Aqui Ao amor de Deus E as boas obras Que temos que fazer Tais quais Jesus as fez Versículo 25 Matéria nova agora Não deixando A nossa congregação Como é costume De alguns Tem gente Que quando Deus está tratando Com ele E às vezes De uma maneira séria Ele deixa Aham Aqui está muito forte Uma vez Jesus deu Para os discípulos Uma mensagem Tão séria Que os que não eram discípulos Se mandaram Os discípulos Todos foram embora E tinha 70 Mais 12 Só ficaram os 12 E Jesus virou Pessoal Vocês também não querem Ir embora não? O Pedro disse assim Em outras palavras Até que a gente queria Mas ele disse assim Para onde iremos Se só tu tens As palavras de vida eterna Em outras palavras Até que a gente iria Mas não tem jeito Não tem outro O negócio é ficar Recebendo essa costa Do senhor Mas a costa de Deus É para lhe limpar É para lhe preparar É a poda Que se dá na ar Para ela ficar mais bonita E dessa maneira Produzir mais Então é isso Que Deus está falando aqui Antes Em vez de abandonar Admoestando-vos Uns aos outros Eu não vejo isso Na casa de Deus Aquela amizade cristã Em que a pessoa Com sabedoria Nada daquele negócio Se meter na vida Dos outros Mas quando tem certeza Eu tenho uma palavra Para você irmão Posso dar? Mas não é inventação A gente às vezes Evite falar isso Que tem gente Que quer se promover Às vezes até Para depois pegar Uns trocados Quem está pedindo Trocados Não tem nada Para dar para os outros Pessoal A pessoa precisa Primeiro usar a fé Para melhorar E depois então Ter esse sucesso Que é necessário Admoestando-nos Aos outros E tanto mais Quando vê Diz que vai se aproximando Aquele dia Vai ser um dia De trevas Um dia de muita tristeza O dia da volta De Jesus Para os que estão salvos Irão Mas os outros Jesus falando Para a igreja Dois estarão deitados Na mesma cama Um será tomado Outro deixado E Deus não erra não Ele sabe quem é dele Dois estarão Trabalhando no campo Evangelizando Pregando Quando um Oh Graças a Deus Esse aí desapareceu Eu vou fazer obra sozinho Do jeito que eu gosto Coitado Já acabou Já foram para o céu Estarão moendo ali Produzindo a coisa Um vai E o outro fica Coisa séria Continuando aqui Por quê? Agora para você Se pecarmos Voluntariamente Depois de De termos recebido O conhecimento Da verdade Já não resta Mais sacrifício Pelos pecados Coisa brava Quando a pessoa Escorrega Por acaso Errou Tem que se Confessar Mas quando ela faz Conscientemente Voluntariamente Eu vou fazer Aí depois eu falo Deus perdoa Está perdoado Meu irmão O único sinal Que você está perdoado É quando o Senhor Dá alegria No seu coração E tem 22 anos Ainda não se Arrependeu Completamente Ou mais 20 anos Mentindo Como Satanás Gosta de mentir Só se enrolando Se pecarmos Se pecarmos Voluntariamente Depois de termos Recebido o conhecimento Da verdade Já não resta Mais sacrifício Pelos pecados Mas uma certa Expectação Horrível De juízo E a dor De fogo Que há de devorar Os adversários E muitos Que dizem De Deus São adversários Da verdade Porque Jesus Diz Quem comigo Não a junta Espalha Quem não faz A obra Como eu fiz Não serve E como é que Jesus fez Santidade Temou a Deus Consagração Do jeito Que o Pai queria Deixa eu orar Com você Pai Em nome de Jesus Eu venho Em tua presença Eu venho Confessar O meu povo Precisa Pai Se endireitar Pai Não tem um Esse teu servo Precisa Precisa De misericórdia O cristão Mais reputado Como espiritual Precisa Pai Entra no coração De todos Agora Purifica Essa igreja Do mais idoso Ao mais novo Do mais rico Ao mais pobre Oh meu Deus Do maior Ao menor Do mais Estudado Ao que nunca Foi escola Deus Nós estamos Clamando Agora E pelo país Pelo mundo Quantos milhões Estão orando Comigo agora Salva Modifica Transforma Pai Eu vou usar Eu vou usar o teu Poder Eu amarro Toda a ação Do inimigo E na vida Dessa pessoa Você demônio Que está causando Esse problema Destruindo Essa pessoa Eu estou exigindo Eu estou exigindo Bata em retirada Solte Vai embora Desapareça Você está proibido De agir nessa vida Em o nome de Jesus Fora dessa pessoa E não volte mais Em nome de Jesus Com a sua Cantação Com a sua dor Com o seu mal Estão libertos E abençoados Em nome de Jesus E amém Glória a Deus Amém Deixa eu falar Para o pessoal No dia 5 Vai ser um sábado Vai ser o sábado As maravilhas De trazer as pessoas Que sofrem 9 da manhã 2 da tarde 18 horas Eu vou fazer uma viagem Mas estarei de volta Nesse dia E no domingo Dia 6 Vai ser a consagração Dos dizimistas Nós queremos De ir a mão De todo mundo Que já foi Que é Que será dizimista Missionário Eu preciso dessa unção Nós estamos perdendo As bênçãos Estão caindo Em todo lado E quando eu ouço Testemunho aqui De pessoas Que conseguiram Como aquela mineira Da fábrica de queijo E muitos Não conseguiram Eu fico pensando Meu Deus O que está acontecendo Com esse pessoal Esse pessoal Devia estar prosperando E tem gente aqui Crescendo muito Mas igual Rápido de cavalo Só para baixo Tem que crescer Para o alto Para a vitória Vamos agora A novela Da vida real Por favor Marciele e a mãe Acompanham o show Da fé Há mais de 25 anos Tempo de bênção Sem medida Sempre assisti Junto com minha mãe O missionário Arrinha Soares Tenho recebido Muitas bênçãos Através dele Cura da minha filha A cura da epilepsia Várias curas Quando eu tinha Uns 4 ou 5 anos Minha barriguinha Encheu de carocinho Daí eu mesmo Fiz a oração E fui curada Através dele Bênção financeira Também Deus tem me honrado Tem me abençoado Muito E eu creio Que também Por ser Patrocinadora Mais uma vitória Chega a vida De Marciele Foi através Da TV Mas ela faz questão De contar O testemunho Num culto De milagres Que acontece em Florianópolis No dia 14 de julho De 2016 Marciele Você diz Que está com Com comprovante Uma ultrassonografia Do joelho esquerdo Ruptura parcial Do tendão Quadro O que que essa ruptura É prejudicar você De fazer Estava mancando Imita como é que você andava Andava bem assim Agora anda normal Marciele Olha aí pessoal Pode até correr aqui Após o evento A reportagem Do show da fé Vai até a casa dela Para saber mais detalhes Do problema Que enfrentou Em janeiro de 2015 Eu estava voltando Da creche Com Valentina Minha filha de 4 anos Na hora que eu fui Subir no ônibus Com muita sacola Na mão E com ela no braço Eu senti uma dor Muito forte No joelho Caí para fora do ônibus Não quebrou o joelho Fizeram todo o procedimento Lá Mas eu estava sentindo Muita dor Aí a médica do posto Pediu uma ultrasson Do joelho esquerdo Deu o rompimento Do tendão Medicamento Assim eu tomava Só para a dor Mas não passava Depois da queda Ela ficou tendo Dificuldade de caminhar De fazer as coisas Que toda sexta-feira Eu ia lá para a casa dela Fazer faxina Na casa dela Que ela não podia Por causa que eu não Conseguia me abaixar Não conseguia fazer nada Mancava bastante Às vezes saia puxando a perna Estava até assim Eu ia fazer uma cirurgia Porque eu ia precisar Fazer cirurgia Comecei a orar na madrugada Junto com o missionário R.R. Soares Toda madrugada Eu acordava E ligava a televisão E acompanhava ele No programa Aprendeu a fé Aprendeu que tem que orar Tem que buscar Tem que determinar Para receber a vitória Ele pedia para colocar a mão No local onde estava o enfermo Eu colocava a mão no joelho Ele fazia oração Acreditava no milagre Mais ou menos Um ano depois Eu percebi Que eu não estava Mais sentindo a dor no joelho Aí eu fui na médica Daí ela pediu Outra ultrassom do joelho Aí foi feito E constatou Que o joelho estava Normal Não tinha mais nada Outra ultrassom Já não deu mais nada Agora eu estou conseguindo Fazer de tudo Caminhar Uma caminhada Que eu levava Vamos dizer assim Dez minutos Agora Eu levava Quarenta minutos Para fazer Por causa que a caminhada Era bem complicada Consegui calçar Um sapato na minha filha Limpar a casa Normal Fiquei livre Dessa faxina Muito feliz Poder andar normal Sem sentir dor Nenhuma É muito bom Grata pelos ensinamentos Recebidos Através do show da fé Ela é tocada Para assumir O chamado De patrocinadora E assim Ajudar Na proclamação Do evangelho Ajudar A missão Prosseguir Para outros estados Outras pessoas E a palavra de Deus Venha chegar Até essas pessoas Eu vejo que o patrocínio É uma bênção Que Deus Dá para a gente Deus fez um milagre E está aí Na bênção Determinação Crer Ter fé Que Deus faz um milagre Só bênção Só milagre O Jesus não pode ser diferente Pessoal Quando nós fazemos O que nos é Ordenado fazer Prestar atenção Na palavra Quando Deus Dê autoestimunho Que é aquele Que você sente Que é com você Que está falando Você crê Você invoca o Senhor E o Senhor Abençoa E aí você sai Feliz Contente Isso é para todo mundo Qual é o seu problema Missionário O meu problema É saúde É parte moral É parte financeira O que Deus Falar pela palavra Você crê Que Deus vai abençoar Deixa eu fazer uma pergunta Quantos de vocês Assistiram aquele vídeo Da mulher do queijo Lá de Minas Gerais É, tem muita gente E quem não assistiu Deixa eu ver se é metade Não, é um pouquinho Mendo a metade Então vocês vão ficar Na saudade Um dia desse Eu ponho para vocês aí Se fosse 5% Só que assistiu Eu ia colocar Porque é muito importante Um testemunho desse E Deus então Eu já coloquei Umas quatro vezes aqui Por isso que Todo mundo já assistiu aqui Nós estamos hoje Não, no quinto culto Ainda tem mais um ainda E glória a Deus Sempre firme Eu fui dormir quase meia noite E aí teve a mudança Do horário Aí quatro horas Que era três, três horas Depois o telefone tocou E cadê que eu dormi mais? Foi Deus abençoa Quem tocou lá o telefone Mas deixa eu falar Do patrocinador Que a irmã A mãe da moça lá Crê que foi O importante Ser patrocinador E é Você está enganjado Com o Senhor Deus Na evangelização De milhares de pessoas Você está ajudando Essas pessoas A receberem o pão E tem na ação Pessoal Fechadíssimo Para o evangelho E um vídeo Nosso já foi visto Por mais de 20 milhões De pessoas Aquilo ali É semente Que está plantada Se nós vamos colher Eu não sei Mas alguém vai colher Esse fruto Para Jesus Um planta Outro rega Deus ao crescimento E outro ceifa Então essa é A matemática de Deus Se você ainda não é patrocinador E sente o desejo no coração Pega que hoje preenche Eu vou levar comigo Porque nessa viagem Que eu vou fazer Lá fora Que eu vou fazer A consagração Do último dia do mês Você então devolve Esse papel E eu vou orar com você Em nome de Jesus Preenchido E semana que vem Você vai ao banco E deposita Aquilo que Deus falou Se Ele falou 100 É 100 Se Ele falou mais É mais Aquilo que Deus falou O seu coração É o que Ele tem preparado Para você Em nome de Jesus E você que está em casa Ligue para nós Para se inscrever O nosso telefone Do Rio de Janeiro É 0 prestadora 21 21 41 35 10 21 41 35 10 Em São Paulo Nosso telefone É 3181 9022 O código de São Paulo É 0 prestadora 11 O IA prestadora 21 0 prestadora 11 3181 9022 3181 9022 E pode ter certeza Se Deus está lhe chamando Se Deus está lhe chamando É hoje Você que não depositou O fim do mês está chegando Nós precisamos Nós temos que honrar O compromisso E se você ainda não fez Esse depósito Anota a nossa conta Lá no Bradesco Vai lá hoje Amanhã Faz pela internet Agora A transferência Aquilo que Deus Falou O seu coração Se não falou Você não precisa fazer Eu sinto no coração De fazer X Entrando em qualquer Agência Bradesco Você vai direto Ao Caixa E diga sim Para o Caixa Do Bradesco Eu quero fazer Um depósito Para a agência 33 78 Traço 2 33 78 Traço 2 Na conta 29 315 Traço Meia dúzia 29 315 Traço Meia dúzia E se for Bom Se for no Caixa Eletrônico Mesma coisa Você bate lá É o Banco É o Bradesco E escreva Meu irmão Você tem um ministério Não esteja O seu nome Está faltante Enquanto eles vão Preenchendo Vamos agora A primeira pergunta Por favor Missionário Deus se arrependeu De ter feito o homem Eu não tenho noção Se ele se arrependeu Ou não Mas quando Deus fala Que se arrepende Ele está chateado Só com a pessoa Porque na verdade Deus sabia O que estava fazendo Quando fez E ele nos fez De uma maneira Assim muito elevada Nos fez a imagem E a semelhança dele Com o pecado de Adão Nós ficamos Debaixo da autoridade Do maligno E tudo que ele queria É essa capacidade Que nós tínhamos Jesus morreu Foi um inferno Despiu o diabo Tomou dele Que ele ia roubar De nós E nos devolveu Agora Jesus O todo poderoso Tem todo poder Nos céus E na terra Se você crê nele Você pode ter certeza Ao usar o nome dele Com fé Você paralisa Qualquer obra Do inimigo Você destrói Essa obra do inimigo Você expulsa O inimigo E você liberta As pessoas Creia Que Deus vai ter Vitórias Grandes para você Segunda pergunta Por favor Missionário Jesus leu O antigo testamento Ah sem dúvida E com ele regalado Você está Também eu falo assim Você Está lá em Mateus Capítulo 4 Está escrito aqui Não tem erro algum Capítulo 4 Aquele tempo A Bíblia Era escrita Lucas capítulo 4 A Bíblia Era escrita Em pergaminhos Não tinha Bíblia Assim Eram escrituras Coro Pergaminho E outras coisas Então aqui Está escrito Da seguinte maneira Lucas 4 Versículo 16 E chegando a Nazaré Onde fora criado Entrou num dia de sábado Segundo o seu costume Na sinagoga E levantou-se para ler E foi-lhe dado O livro do profeta Isaías E quando abriu o livro Achou o lugar Em que estava escrito O Espírito do Senhor É sobre mim Pois que me ungiu Para evangelizar os pobres Enviou-me a curar Os quebrantados do coração A pregoar a liberdade Aos cativos A dar vista aos cegos A pôr em liberdade Os oprimidos E anunciar O ano aceitável O Senhor E Cerrando o livro E tornando a dá-lo Ao ministro Assentou-se E os olhos Todos na sinagoga Estavam neles Então começou a dizer-lhes Hoje se cumpriu as escrituras Em vossos ouvidos Nós chamamos Essa palavra dele Do decreto de Nazaré Estava escrito Na hora que ele encontrou Leu E sabia que falava dele Ele então fez esse decreto E Deus foi glorificado Dona Eliana Livro do mês de setembro Do mês de outubro Fala dele para nós Por favor Missionário O filme do mês de outubro Se chama Em busca da verdade Marcou aqui o nosso mês de outubro E nós já temos para apresentar O filme do mês de novembro Também Se chama Direito à Vida Tá bom Muito obrigado E quando novembro chegar A senhora mostra o livro O filme para o pessoal Mas não conta o que está dentro Não Dona Eliana A senhora tem um privilégio De assistir primeiro Do que todo mundo Mas depois não conta não Senão tira a graça Tá bom Dona Eliana Aguarde que o povo Vai fazer uma visita A senhora depois do culto aí Deus abençoe Está aqui do lado Lá no Rio do Lado A igreja do Temtudo Em Madureira E você pode também Acessar O site Do Shop do Povo Que é Spovo.com.br Cadê o pastor Jaime de Amorim Que ele vai continuar Agora com o culto aqui Eu vou ter que Fazer uma viagem Mas Deus vai continuar O bonito final E vai depois orar com vocês Tá bom Pastor Jaime Eu já falei aqui Tudo só tá faltando agora Abrir o coração Nossa TV E aquela oração Deixa na sua mão Com esse nome de Deus Aplaudindo Jesus Pessoal Amém Vamos então agora Nesse momento Vamos abrir o coração Vamos abrir o coração Missionário Missionário Minha cunhada está passando Por um momento Muito difícil Pois foi diagnosticada Com câncer E segundo os médicos Ela tem pouco tempo de vida Ela está desviada E me pediu ajuda Em oração O Senhor veio Em uma igreja Aqui na cidade E senti no coração De levá-la Para receber a sua oração Mas devido ao seu quadro De saúde Ela não pôde ir Mesmo assim Não perdi a minha fé E levei uma garrafa Com água Para a igreja Pedi ao pastor Que a ungisse Depois levei Para o hospital Hoje ela está bem melhor E decidiu voltar Aos caminhos do Senhor Missionário Creio que Deus já está operando Na vida da minha cunhada E por isso Peço ajuda Em oração Esse irmão Ela devia a mão Rio Grande do Sul Agora você vê uma coisa Deus começou a fazer a obra Se começou Primeiro Acho que a mão Creio A maior benção É ela voltar para Jesus Se ela parte desviada Perderia O melhor de Deus Para ela Que é a vida eterna Que ela perderia Vejo nesse quadro Agora Se Deus começou a obra Já era o nome do rapaz Ele é poderoso Para terminar Vai cercando ela com fé O bom que ela está ouvindo A palavra agora mesmo E ela mesmo pode exercer A fé dela E Deus começou a fazer a sua obra Eu creio que ele está completando Tá bom? Vamos agora pessoal O momento Nossa TV O meu marido Assistia Esses jornais Que passam hoje em dia Muito violentos Eu me brigava bastante Com meu esposo Foi que eu já frequentava A igreja Eu resolvi colocar Eu gosto muito do canal Igrejas Palavra mesmo Que no dia a dia Temos que nos alimentar Aquilo foi mexendo Foi tocando comigo E eu fui ficando calma E foi mudando aos poucos Perdendo aquela vontade De brigar Que ele ficava Não tinha vontade Acho que de voltar para casa Que ele chegava em casa E eu já estourada Brigava bastante Ele saia Hoje é diferente Ele fica bastante com a gente É uma paz E ele sim Já peguei várias vezes Assistindo à noite De dia mesmo Ele gosta de assistir A nossa TV Ela plantou sim A sementinha Dentro da minha casa Na minha família No casamento Que já estava por um fio também E graças a Deus Só o Ben Que bonito né Eu já tenho Cada testemunho De pessoa Que faz isso exatamente Devagarzinho Tem um pastor nosso Ele é pastor Lá de Roraima De Boa Vista E a mãe dele botava o culto em casa E ele não gostava Brigava com a mãe e tudo Aí de repente A mãe começou a notar Que ele ficava atrás da cortina Devagarzinho Ele olhando Olhando Foi vendo Já falei que hoje Ele é um pregador do evangelho Deus está trabalhando na família dela A nossa TV é isso É um trabalho missionário Dentro de casa Nós falamos com todo o respeito Mas com todo o temor Aqui no altar de Deus Por quê? Porque é esse trabalho evangelístico Se você não tem Está na contramão Nós estamos passando aí agora Perde a programação Está aqui toda a programação Você tem quatro pacotes O pacote completo Você não encontra filmes Desenhos Esporte Mas não vai encontrar prostituição E a grande diferença Está nos quatro pacotes São os onze canais evangélicos São onze canais Esse pacote de graça aqui O custo dele é R$41,87 Aí você vai escolher Pede a programação Aqui você preenche Não é assinatura ainda não Deixa pelo menos o nome e o telefone Mostra para o marido Mostra para a esposa Mostra para o filho Para o pai Para a mãe É um trabalho para a família Nome e telefone Pelo menos Aí você destaca essa parte Devolva para o pastor Para o obreiro O pessoal da nossa TV Vai ligar Aí se você diz sim Vai estar lá Vai fazer assinatura Se falar não Não tem bronca E não tem multa Pode pedir Levar para casa Você nunca mostrou No culto anterior Uma senhora falou Que levou Além dela colocar em casa Ela colocou no comércio dela Quer dizer Para que pessoas assistissem também Vale Tem canal de oração Tem o canal IIGD Todos os cultos Quarta-feira eu faço Seis cultos pela família Os seis cultos Passam para cada assinante Pode pedir para eles E você de casa Zero operadora 21 3265 5000 Zero operadora 11 3181 7027 Repetindo Zero operadora 21 3265 5000 Zero operadora 11 3181 7027 Pela internet O site é NossaTV .tv.br Deixa eu fazer uma oração Com o pessoal de cá Depois eu oro mais com vocês Feche os olhos Por favor Pai A oração vale Para quem está aqui Mas principalmente Para a pessoa Que agora Vai desligar Vai continuar Com outra programação Pai Eu peço Segundo as tuas riquezas Supra as necessidades Dessa pessoa Porque entro com ousadia Pai Com intrepidez Com liberdade Em Cristo Jesus Pedindo que o Senhor Se manifeste Para abençoar Todo este povo Os que estão aqui Os que estão pela TV Pela rádio Pela internet Mostra-te com o teu poder Com a tua habilidade A tua capacidade De fazer O impossível Se tornar possível O Senhor começou a operar Na moça lá do Rio Grande do Sul E creio que o Senhor Completa a obra Eu dou a bênção Para todos Em o nome de Jesus Cristo Amém Agora vamos ficar de pé Que eu vou orar por todos Fazer que Deus Continua no nosso meio Nosso missionário Já seguiu a viagem Mas a unção Está sobre nós Vamos entrar com intrepidez Com ousadia Você ouviu Você tem liberdade Você tem que ser intrépido Corajoso Ousado é no bom sentido Essa palavra Ousadia É liberdade mesmo De entrar Deus Eu sei que sou cura Mas não estou conseguindo ser curado Hoje eu quero a minha cura Deus Eu tenho vivido Com dor de cabeça constante Com depressão Eu tenho vivido Angustiado Inquieto Desassossegado Coração acelerado Liberdade Na presença Deus Liberdade Meu irmão Liberdade Fecha os olhos Por favor Pai Mais uma vez Completando a oração agora E vendo o Senhor operar Porque eu quero ver A tua mão forte A tua mão poderosa Que cura Que liberta O teu poder Que faz até o impossível Se tornar possível Operando aqui neste lugar Ah meu Deus Aqui tem alguém Senhor Quando eu falei Que todos os dias Tem dor de cabeça Meu Deus Parece um martírio Todos os dias Deus Uma pressão no crânio Todos os dias Essa pessoa tem uma aceleração No coração O pânico Vem chegando O medo E quando ela vê Ela está tomada Por essa coisa ruim Hoje é dia de libertação Entra com liberdade Ousadia E vá Deus Eu quero me libertar Dessa depressão Hoje Deus Eu quero dar um basta Hoje nesta coisa Pai Ah meu Deus Venha Oh Jesus Venha Com o teu grande poder Jesus Venha De uma maneira Muito especial Sobre essa pessoa Que está pensando Até no suicídio Em tirar a própria vida Essa pessoa Que nada tem dado certo Para ela Essa que a vida profissional Está arrasada Deus Essa que a vida sentimental Está amarrada Essa Deus Que o problema Em casa Ele está bem Ela está bem Em todos os lugares Menos dentro Da própria casa É chegar em casa E tem aborrecimento Pai Mude essa história Hoje Oh meu Deus Venha Com essa unção De poder Oh Manifesta-te De uma maneira Muito especial Lá na vida Do marido Pai Que anda nervoso Que anda agitado Pai Até violento Pai Entra Pai querido Na vida da esposa Que está ciumenta Briguenta Qualquer coisa Ela está brigando Com o marido Entra Onde há grande Incompatibilidade Entre pais e filhos Onde há até ameaça De morte Pai Entra Onde a bebida Tem dominado alguém Tem escravizado Alguém O maldito álcool O maldito vício Da bebida Tem tirado a paz Dessa família Ah pai Eu estou aqui Em nome de Jesus Exercendo o ministério Pai Quebrando Essa influência Do inferno Em nome de Jesus Cristo Arrancando Esse mal Desta casa Hoje Entra Entra meu Deus Entra Onde tem alguém Na dependência química Chega a tirar De dentro de casa As coisas Deus Para vender Para sustentar o vício Pai Jesus Aquele que já entrou Na criminalidade Foi para os futuros Foi para a rua Meu Deus Alcança Essa moça Essa moça Onde estiver agora Aquela pessoa Que está vivendo Uma vida miserável Na rua Mude Essa história Com o teu poder Não há impossível Para ti Este pai Tem derramado Lágrimas Essa mãe Tem derramado Lágrimas Pela libertação Do filho Da filha Mas é hora De agir É hora De intrepidez De ousadia De chegar a Deus É agora Eu quebro o poder Do diabo Sobre a vida Do meu filho Fala em nome de Jesus Eu quebro o poder Do diabo Sobre a vida Da minha filha Fale com ousadia Sobre o meu casamento Pai Eu quero mais Pai A vida financeira Tem que ser estabilizada Essa pessoa Que chega o final do mês Não tem dinheiro Do aluguel Não tem dinheiro Das compras Não tem dinheiro Para nada Que vergonha A família está ajudando A família dele Ou a família dela Ah, mas o Senhor É Deus Para mudar Essa história Entra só Pro vento Do teu poder Arrancando Esse espírito De miséria Esse espírito De fracasso Esse espírito De derrota Que tem acompanhado Essa pessoa Ele não vai continuar Esse espírito De escassez De amarração Vem pai Não há trabalho De macumba Não há trabalho De bruxaria De feitiçaria De magia negra Não há demônio Da encruzilhada Do portão Do cemitério Da areia Da praia Da cachoeira Demônio Do terreiro Deus que venha Senhor Impedir Essa pessoa De ser abençoada Porque se foi feito Algum trabalho De macumba Eu estou quebrando Eu estou desfazendo Eu estou anulando Em o nome De Jesus Cristo Vem pai Com a tua mão forte Com o teu poder Maravilhoso Mude a história Dessa casa Mude a história Dessa família Dessa pessoa Que está aqui comigo Doente Enferma Essa Deus Que hoje Apareceu com uma dor Tremenda no pé Da barriga Uma infecção urinária Na bexiga Essa pessoa Que tem dor no peito Essa pessoa Como eu orei hoje Uma dor no ombro Deus que até o pescoço Está dolorido Ela não consegue Levantar o braço Essa pessoa Que deu o mau jeito É agora Meu irmão É agora Meu irmão A unção está sobre nós Eu estou unindo A minha fé Com a sua fé Levantando a minha voz E exigindo Ordenando Que o mal Vai embora Mas exigindo mesmo Que esse mal Retroceda Ou determinando E dizendo Oh diabo Tire as tuas mãos Da saúde Desse meu irmão Você vai pegar Sua dor Seja bursite Seja reumatismo Seja pendinite Seja uma osteoporose Seja o que for Saia daí Agora Vai embora Nós exigimos Nós ordenamos No poder Que há no nome De Jesus Cristo Esse mau jeito Vai embora Essa dor muscular Essa dor no braço Vai saindo Em nome de Jesus Essa dor nas costas Essa dor no peito Essa dor no pescoço Saia no nome de Jesus Dor na perna A perna não levanta O braço não levanta Saia No poder Que há no nome De Jesus Na autoridade Que há no nome De Jesus Cristo Eu falo aos nódulos Aos tumores Aos linfomas Aos carcinomas Ao câncer Que vai embora Que retroceda Que desapareça Em nome de Jesus Cristo A herança genética Da pressão alta A herança genética Da diabetes Da insuficiência renal Do problema respiratório A doença de pele Vai saindo Em nome de Jesus Cristo Toda maldição Toda opressão Do inferno Na casa Na família No casamento Na vida financeira Na vida sentimental Na vida do marido Na vida da esposa Na vida do filho Da filha Do gerro Da nora Do irmão Da irmã Do cunhado Da cunhada É toda opressão maligna É toda opressão diabólica Que nós determinamos Saia Vá embora Em nome de Jesus Levante suas mãos Oh Foi para a liberdade Que Cristo te libertou Hora de dar glória a Deus Meu irmão De entrar lá no altar No santo Nos santos Pelo novo e vivo caminho E dizer Eu te amo Jesus E dizer Eu te adoro Jesus Oh Aleluia Aleluia Maravilhoso Meu Deus Maravilhoso Ele é lindo Senhor Nosso amado Salvador Receba a adoração Do teu povo Receba o nosso Cântico Senhor Oh Como uma oferta De amor Como uma oferta Seu dos nossos lados Abençoe a tua igreja Levante a autoestima Dessa pessoa Derrama o óleo Da alegria Sobre eles Receba da alegria No seu coração Meu irmão Receba da alegria Agora Glórias e glórias E glórias Eu quero mais Eu quero ver você Festivo Eu quero teu coração Festivo Meu irmão O teu coração Festivo Meu irmão O tempo de cantar Chegou Oh É hora de levantar A cabeça Ele exalta A tua cabeça Glórias e glórias Glórias e glórias Ele se cantará Oh Aleluia Aleluia Nós louvamos sim Nós adoramos Porque cremos No teu poder operando Cremos na manifestação Do Senhor Mudando essa história Abençoando esta casa Abençoando esta família Suprindo todas as necessidades Oh Aleluia 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 Oh Lindo Maravilhoso Senhor Receba dessa bênção Receba dessa unção Mais Ofereça mais Para ela Eu quero mais 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 de Cristo Ou você quer mais Mais Cante comigo agora Eu quero mais E mais De Cristo Pode pedir Eu quero mais Do seu poder Eu quero mais Da tua presença Eu quero mais Do seu viver De novo De novo